Olá, pessoas! Como você fala, sou eu, Michael Kieser. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal favorito do PewDiePie. Tudo bom, Kotaku? Tudo boa, tudo bom, Kotaku? Ah, que ótimo, cara. E esses dias eu tava na internet, né? Porque eu trabalho aqui, é um ambiente que eu convivo bastante, né? É um ambiente onde eu passo a maior parte da minha vida na internet. E eu trabalho na internet pra ter tempo, pra ficar mais tempo na internet. Essa é a minha vida. Mas essa semana eu fiquei trabalhando muito. Escrevi várias coisas, escrevi várias músicas, gravei também. E isso porque eu fui banido de todas as minhas contas no Valorant. Mentira! Caralho, yes! E é foda, mano, porque eu infelizmente quito de muitas partidas, cara. E eu quito porque eu vou lá, eu abro o jogo. E quando eu vejo que eu tô na terceira partida, assim, já passou umas quatro horas que eu tô jogando. Eu penso, mano, não fiz nada o dia inteiro. Não produzi porra nenhuma. Aí eu fico puto comigo mesmo e quito. Aí eu falo, ah, não, quero voltar a jogar. Aí eu vou, abro outra conta. Aí, de novo, baixa isso na minha cabeça e eu quito. E eu fico nessa, fico quitando, assim. Agora, todas estão banidas por, tipo, três meses. Nossa, velho. E eu tô muito fodido. Porque eu gastei muito dinheiro com esse joguinho. Então, essa semana aí eu vou produzir mais coisas aqui, cara. E por tanto tempo que eu fiquei na internet, cara, eu achei muito interessante uma thumbnail que eu encontrei, que foi essa aqui, ó. Ele colocou a interesseira pra voltar a pé. E beleza, é um vídeo de interesseira. É um experimento de interesseira como já existe na internet há anos, sabe? Mas é um cara aqui acima do peso, aqui, né? No mínimo umas cinco vezes acima. O que não tem o menor problema. Não, não, não tá agora. Tô mentindo agora. Aqui, ó. No mínimo umas cinco vezes, acima. Acima do peso pra quem? Tá ligado, cara? Começa a lacrar. Ah, sim. Acima do peso pra quem? No mínimo aqui umas cinco vezes acima. O que não tem o menor problema. Era isso que eu queria falar, cara. Porque o problema é que eu vejo que ele tá sem camisa, descalço, com uma mochila de entregador. Então é nítido que isso, de alguma maneira, foi combinado. Porque ninguém entrega um negócio assim. Ninguém vai... Nenhuma mina vai ver um cara entregador assim e vai falar Ah, que normal isso aqui. Mas eu quero ver o que o vídeo tem de entretenimento pra entregar aqui. Porque eu acho que tem muito. Bora lá, então, rapaziada. Bora lá, vamos lá. Salve, rapaziada. Caimina Voz começou no Experimento Social, tá ligado? É isso aí, família. Hoje nós estamos aqui, ó. Em Taienho. E tem uma lanchonete ali que eu vou direto, tá ligado? Tem uma mina lá que sempre esse horário tá dando o horário dela começar a varrer, começar a limpar a frente da lanchonete. E ela não sabe que eu sou artista, não sabe que eu sou famoso, ó. Entendeu? Aí tem uma amiga aí que tá com uma moto. Bom, então é isso aí. Então, basicamente, aqui, ele vai chegar na funcionária. Não vai ser uma pessoa aleatória, não. Ele não perdoa nem a tiazinha que varre. Provavelmente não é uma tia, mas sempre que eu penso numa funcionária que varre, eu lembro das funcionárias da minha escola e eu chamava elas de tia. Ah, sim. Então, se eu ver uma pessoa com uma vassoura numa mão, eu automaticamente vou chamar ela de tia. Então, continuando aqui, vamos ver, ele chega na tia. Tiger 800 e tem essa daqui que é do parceiro ali. Essa broizinha, né, irmão? É, a broizinha. Eu vou passar de broiz, vou mexer com ela como se fosse entregador. Ó, tô descalço, cabelo feião. É igual entregador, entregador é assim, ó. Aí o parceiro vai ser sincero, vai chegar na mina, vai pedir pra sair com a mina, fazer um jetzão. E, tipo, se a mina não aceitar, ele vai voltar com a... Caratouro, né? Vai voltar com a triunfo logo. E os caras falaram que ela era interesseira, parceiro. Porque falaram aqui na quebrada que a mina é mercenário. Se for, meu irmão, você vai pegar a mina, vai levar a mina no maior peãozinho e vai abandonar, parceiro. Isso mesmo, ela vai abandonar. Caralho. Nossa, velho. Os caras vão fuder com a vida da mina aqui. Não, 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 essa mina é interesseira, cara. A gente vai abandonar ela na fronteira aí de Foz do Guaçu e deixar pras Farc. Aí ela vai virar aquelas minas que ficam embalando droga, pensando todos os dias que se ela não fosse interesseira, ela ia poder continuar varrendo a lanchonete e namorando um entregador lindo que pilota sem camisa e descalço. E sem capacete, inclusive. E sem capacete. Então vamos pro vídeo, parceiro. Vamos, vamos, vamos. Escreve no canal, rapaziada, e é nóis, filho. E aí, Defun, você quer falar uma coisa? Segue nosso vídeo no Instagram, é Oficial Morto, a gente quer me autêntico e Gordão da XJ6. Gordão da XJ. Gordão da XJ. E aí? E aí? E aí? A gente vai falar comigo como se estivesse numa boca de fundo. Chegou de motinha, sem capacete, de shorts, descalço, sem camisa. Olhou pra mina e falou. E aí? É óbvio que esse cara aqui tá atrás de entorpecentes. Boa tarde. Boa. Tudo bem? Tudo bem, e você? Eu vou colar aí pra comer um lanche. Faço entrega também, se precisar de um motoboy. Tá bom. Se precisar de um motoboy. E seu ato? Será que eu amo? Pra que, meu ato? É, pra não chegar um papo, parceiro. Você é louco. Será que eu entro pra trampar aí também? Não, aí eu passo o número do meu chefe pra você. Não, mas eu quero sim. É mais fácil pra nós. Mais fácil pra quê? Tem como se eu passar as fatos? Não, mano. Mano, eu não passaria. É porque não posso. Não tem como eu passar. Tipo assim, pô. Ela foi bem simpática até, tá ligado? Ai, do nada, cara. Eu passo seu ato. Faço seu ato aí, se precisar de um motoboy. O que você enxerga? Olha pra você, mano. Faz favor. É mais fácil. Faz mesmo? Só. Porra, cara. Na moral, cara. Eu sei que... Mesmo que essa merda aqui seja combinada, eu fiquei com um pouco de pena, cara. Me lembrou o Chaves sendo chamado de ladrão. 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 É mais fácil. Interesseiraça, velho. A mina só tava trabalhando. Vem um gordão sem camisa, de shorts, descalço, com a mochilinha do iFood. E pedi o WhatsApp dela do nada. Ela não pode nem trabalhar em paz, porque ela virou interesseira agora. E foi exposta pra todo mundo num canal do YouTube. Mas vamos lá, velho. Qual o seu porte e tal? Agora eu vou voltar lá de Target. Tira, tira, né? Tira, tira, né? Irmão, papo reto. Representa ele na moral o que vai fazer. Tem uma câmera que tá aqui escondido, filmando ali, ó. Aí já vai pegando outro ângulo. Abandone, irmão, que não vai ter como nós fazer você abandonando ela. Abandone e filma com o iPhone, que depois eu sincronizo lá. Ah lá, ah lá. Pega. De capacete. De capacete, agora vai. Talvez tenha sido isso, né? Pô, essa moto é baita, velho. Olha lá. Chegou. E a mina tá lá ainda, ó. Suave. Ela já varreu, acabou o trabalho. Mas tá lá curtindo. Tá. E aí, suave? Tranquilo. Passa seu WhatsApp. Coloca aí, minha vida. Tô nada, ela decidiu passar o WhatsApp. Tio Zé, e aí? Passa seu WhatsApp. Ele tomou aí. Sim. Ela só viu ele numa moto diferente e pensou, Nossa, esse cara aqui tá com uma moto maior. Agora eu sou obrigado a passar meu WhatsApp. Esse cara deve manjar muito de anunciar automóvel aqui. O cara chegou com uma brosa e voltou com uma Tiger em menos de uma hora, cara. Temos aqui o próprio lobo de Wall Street, cara. Se duvidar, a próxima vez ele vai passar com uma camiseta. Olha só que evolução, Rafa. O que é o capacete? Não tá mais descalço também. Vamos dar uma volta comigo. Aqui rapidinho na rua. Na rua. Suave. Vamos dar uma volta aqui na rua. Rapidinho. Uma volta na rua? É um cachorro indo mijar? Eita, né? A Brás era também. Nossa, que chave essa moto. Gostei. Ponta aí. Vou dar uma só uma voltinha. Porque esse aqui tá mais linda. Mano, é simplesmente indecifrável o que essa moça aqui tá falando. Não tô entendendo nada, cara. Eu só percebi que ela quis passar o WhatsApp porque ela pegou o celular do cara. Mas eu não sei ainda se ela quer dar uma volta ou não. Mas vamos lá, vamos assistir. Ah tá, ela vai, ela vai. Ela vai. Ela saiu do trampo dela e foi andar de moto com o Gordola. De avental mesmo, hein? Foda-se. É muito engraçado que ele fala assim. Não, é só uma voltinha na rua. E convenceu ela a subir na moto. Primeiro de tudo, por que ela gostaria de dar uma voltinha na rua? Ela não conhece a rua que ela mesmo trabalha, velho? É um tour turístico, cara? Ou ela só é uma viciada em motos e quer sentir a sensação de andar numa taiga, cara? Muito divertido isso aqui. E ela sem capacete. Não, 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 ela não lembra. Ela não lembra, não. Aconteceu no mesmo dia. O cara tava com a mesma roupa. Tem um físico muito característico. Mas ela certamente não lembra dele. Porque ela é uma fascinada por motos. Ela só conseguiu enxergar uma taiga. Mais nada. Nossa, velho. Não lembra não do entregador gordinho que você falou? Nossa, olha o seu estado físico e tal. Você é louco. Lembra não? Desce na moto aí, por favor. Você é louco, amor. Não precisa trabalhar. Não, rapidinho. Mas tá na rua. Tá na rua, foi uma voltinha na rua. É só ir voltando a pé pro trabalho, cara. Que que é isso, cara? Não tanto pela... Não, até porque certamente eles não foram muito longe. Porque a polícia em algum momento tem a parar. Porque ela tá assim, capacete. Começa por aí, sabe? Só pra nós conversar. Eu vou descer também. Não, a gente não pode demorar muito. Porque o quê? Precisa trabalhar, né? Você precisa trabalhar? Por que você tá gravando? É? Só por gravar mesmo. Acabei de gravar um vídeo aqui pro meu canal. Como assim, mano? Você é louco. Você é louco, mano. Eu namoro. Tá louco? Você foi interesseira, parça. Você foi interesseira. Eu namoro, tá louco? Eu tô conseguindo ouvir isso. E o engraçado é que ela não desce da moto. Ela fica lá sentada falando... Você é louco, meu. Tá maluco? Eu namoro, velho. Como assim, cara? Parado em cima da moto. O cara poderia ser... Tipo, ela poderia simplesmente descer da moto e voltar pro trabalho quando ele começasse a falar. Esse tipo de merda ali, tá ligado? Ah, eu não sou obrigado a fazer isso. E ela virava... Ela atravessava a rua e tava no trabalho. Porque eu tenho certeza que eles não foram muito longe. Porque ele mal conseguiu sair da frente ali da lanchonete. Então por que você veio? Nossa, eu vim dar uma volta pra você. Seu marido vai ver isso, tá? Você é louco, mano. Eu tenho que trabalhar. Você é louco. Eu vou te buscar já. Pera aí. Eu vou lá na lanchonete e vou falar pro seu patrão. Tá bom? Que... Você é interesseira e vai ficar aí. Não, não, não. Pera aí, pera aí. Ele vai no trabalho dela. Fala pro patrão dela que ela é interesseira e ficou ali. Imagina ele chegando na lanchonete batendo palma assim, ó. Aí aparece o dono da lanchonete segurando um paninho assim. Tipo, ele acabou de secar uma louça lá. E ele... Opa! Aí ele fala, ô, sabe a moça que trabalha aqui? Ela foi interesseira e ficou lá. Ele ficou lá. Aí ele sobe na volta e sai andando. É isso. Se eu fosse dono da... Se tu fosse dono da lanchonete, Cota, o que tu ia achar, cara? Não, pera aí. Se uma pessoa faz um experimento social com um funcionário seu, essa pessoa chega em você e fala, seu funcionário é interesseiro. E ficou lá. O que tu ia achar, cara? Eu tô bem entendendo ela primeiramente, né? Mas se ele tivesse o horário de serviço... É, exatamente, cara. Eu ia estar preocupado em ela não estar varrendo o chão da lanchonete, que é o único trabalho dela, do que se ela é interesseira ou não. Eu falei assim, tá, tá. Ela ficou lá onde? Ela tem que estar aqui, trabalhando. Foda-se que ela é interesseira, mano. Rapaziada, acabei agora de finalizar. Não, se é isso, simplesmente acaba. E o canal nem é do Gordinho. É de um cara completamente aleatório. Não teve final. Não teve final. Ela ficou lá em qualquer lugar. Ela deve estar lá até agora, cara. Não, é sério. Agora sobre experimento social aqui, esse videozinho aqui, o enredo foi fraco. O Gordinho atuou bem, mas o roteiro e essa moça aqui não ajudaram muito bem, não, cara. Poderia ter feito de outra maneira. Poderia ser lá. Ele chega lá. Ele chega lá com... Não precisa ser uma brosa. Ele chega lá de bike. Com a mochilinha ali. Aí ela não ia querer. Aí depois ele chega. Ah, foda que eu acho que ele não cabe numa Ferrari. Tipo, não tô falando de meme. Mas é que o Ferrari é bem baixinho e tal, tá ligado? Ah, assim, o Ferrari não dá pra ele voltar. Dá pra ele voltar. Com uma Dodge Ram, 2.500. Dodge Ram? É, é bom, boa. É, é uma boa. Mas por que ele ia parar logo na lanchonete com uma Dodge Ram? Ah, por que não? Por que não, né? Por que não? Mas pra dar uma voltinha na rua? Ele só faz de ti e pá. Assim, assim, sai do carro sem terceira. Mas enfim, galera. Por este vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo, grande abraço. Valeu e se inscrevam. E aí, vai.